Pra falar desse grande mestre, eu fui além da imaginação Utilizei a sua história como fama de canção José Serafim Ferreira Júnior Iniciou na capoeira, dando seu primeiro passo Nessa arte brasileira, em 1955 A capoeira ele conheceu Foi formado por um grande mestre Que a capoeira o povo conheceu Mestre Geni, Mestre Geni Zambiaco, agradece a ti 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 Diplomado na capoeira Angola Pelo mestre de canjiquinha Foi formado na regional Pelo Mestre Vimba, o Mestre Geni é tão conhecido Como o mestre da vadiação Hoje leva a capoeira Como forma de respiração É um mestre que dá respeito É um mestre que dá lição Hoje canto sua história Como forma de canção Mestre Geni, Mestre Geni Zambiaco, agradece a ti 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 Pra falar desse grande mestre Eu fui além da imaginação Utilizei a sua história Como forma de canção José Serafim Ferreira Júnior Iniciou na capoeira Dando seu primeiro passo Nessa arte brasileira Em 1955 A capoeira ele conheceu Foi formado por um grande mestre Da capoeira o povo conheceu Mestre Geni, Mestre Geni Zambiaco, agradece a ti 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 Mestre Geni, Mestre Geni Mestre Geni, Zambiaco, agradece a ti Mestre Geni, Mestre Geni Mestre Geni Mestre Geni Mestre Geni